E as vésperas do Bavi, a expectativa do torcedor e dos jogadores também, isso aumenta. Agora, o que que os antigos craques que brilharam no velho estádio esperam dessa partida e da nova arena? Pois o repórter Walter Lima conversou com duas estrelas do futebol baiano e você acompanha agora. A carreira impagável de goleador fez Jorge Augusto Ferreira de Aragão se transformar no inesquecível beijoca. Uma lenda viva tricolor com 106 gols marcados pelo Bahia e que deve a Fonte Nova a razão de ser. É um namoro já bem antigo, né? Para o meu coração ficar alegre, feliz e fazer parte verdadeiramente de toda essa história que a Fonte Nova foi, né? Mas para mim continua sendo. Carlos André Avelino de Lima se tornou um André Catimba não apenas pela provocação aos adversários em campo, mas por ser um dos poucos a honrar com 82 gols o manto rubro-negro do Vitória. Era uma responsabilidade muito grande e tanto é que quando eu não jogava o Bavia, eles ficavam logo, então, meu nome, meu nome, meu nome. Muitas vezes eu estava suspenso, eu estava contundido, a condição muito séria e não dava para me jogar. E era isso mesmo, mas a maioria dos Bavias eu sempre me deveia. Num encontro desses dois humildes deuses dos campos de futebol da Bahia, há descontraído a conversa de boleiros. Eu já vi antes de você com a roupa do Vitória. Ah, foi ontem lá na cabra da Bahia. Se agachando para amarrar o tênis, aí eu digo que o rapaz ali deve ter doído a coluna. Beixoca e André Catimba tocaram o terror nas defesas adversárias e fizeram Bavias inesquecíveis. Mas agora, corrigem um equívoco histórico. Acreditem, eles nunca se enfrentaram no maior clássico do Norte e Nordeste. Vocês conseguiriam imaginar vocês dois se enfrentando num Bavias? Não, ia ter futebol e porrada. De Catimba. De Catimba. Mesmo sem ter duelado em campo, a dupla não esquece de Bavias, que não saem da memória. O que você guarda na lembrança, que foi de 71 que nós perdemos o título. Deu um gol de pênalti. De 72 a gente já ganhamos o título. O Bahia jogava por dois empates. Nós descemos a primeira partida por dois a um. Deu um gol de Marcelo, depois veio a segunda partida. Nós descemos de 3 a 1, o Gomeu. 1976. Bahia e Vitória. Fonte Nova. Bahia e Vitória já tinham ganho dois turnos. Estava se disputando o terceiro turno. O Vitória estava ganhando de 1 a 0. Um pênalti a favor. O Ozi ia bater o pênalti. Enfim, Ozi foi para a cobrança do pênalti, perdeu o pênalti. O Bahia, na sequência, empatou o jogo. E Beijoca, na prorrogação, fez o gol da Vitória. A antiga fonte da final incrível de 1979. E do Bavi, de 11 gols em 2007, não existe mais. Uma arena marca um novo ciclo, que começa justamente com o maior clássico do Norte e Nordeste. E esses dois ídolos se juntam a milhares de torcedores. Na deliciosa tarefa de arriscar palpites sobre quem vence domingo. Eu espero que nesse Bavi não haja empate, haja um vencedor. De preferência com muitos gols. Com muitos gols e na parte do Bahia. Ah, bom. Ah, bom. Achei que ele ia dizer que queria empatar, que queria terminar sem gols. Ô, João, você que é rubro-negro, quanto é que é o placar? 2 a 1, Vitória. O pessoal está dizendo que Vitória chega com a vantagem. Chega a favorito. Clássico é clássico, meu amigo. Clássico não tem favorito. Carlos, qual é o seu palpite? 1 a 0, Bahia. 1 a 0, Bahia é o palpite de Carlos. Eu tenho palpite que vai ser 3 a 1, mas segunda-feira eu digo aqui para quem que eu estava torcendo. Mas olha aí, 3 a 1 é meu palpite. 2 a 1, João. Carlos, 1 a 0 para o Bahia. Você, Adalto. 2 a 0 para o Vitória. Ben Sabá, qual é o seu placar, Ben Sabá? 3 a 1 para quem? Para o Vitória é o placar de Ben Sabá. Segunda-feira a gente vai ver nesse bolão quem será. Agora, eu queria fazer uma lembrança aqui ao governo do Estado, que essa fonte nova, a antiga fonte nova foi demolida por conta de problemas na estrutura. Problemas esses que culminaram na morte de 7 pessoas no ano de 2007. Bahia e Vila Nova, 25 de novembro de 2007. 7 pessoas morreram durante essa partida e depois a fonte nova foi fechada, demolida, implodida e agora se reconstrói a nova fonte nova. Não vai ter uma homenagem a essas pessoas não, é uma lembrança pelo menos, um minuto de silêncio a essas pessoas que morreram aí torcendo por seu time. o acesso do Bahia da Série C para a Série B. É uma lembrança aí que eu faço, viu, pessoal da Arena Fonte Nova, pessoal do governo, pessoal do Bahia, pessoal do Vitória. Faço essa homenagem aos 7 mortos aí, aos 7 torcedores que estavam aí no estádio, perderam sua vida e por conta dessas mortes a Fonte Nova agora, olha aí. Estádio de primeiro mundo, Calil. Essa questão aí que você falou sobre minuto de silêncio, ela é decidido, ele é decidido pela Federação Baiana de Futebol. Então pronto, aí então o apelo vai à Federação Baiana de Futebol. Ah, quer dizer que se o Bahia quiser fazer um minuto de silêncio, não pode? Se o governo quiser fazer um minuto de silêncio, não pode? Então, Edinaldo, por favor, meu querido, faz um minuto de silêncio. É porque na realidade, viu, Jéssica, a decisão pelo minuto de silêncio, a Federação Baiana, ela emite o ofício para informar a arbitragem. Como a arbitragem, ela é definida pela Federação Baiana, é ela quem também define se há ou não um minuto de silêncio. Então pronto, então o apelo vai para a Edinaldo da Federação Baiana de Futebol, para que se faça qualquer tipo de homenagem. Seja um minuto de silêncio, seja um museu em homenagem aí às pessoas, tantos torcedores que já passaram pela Fonte Nova, pela antiga Fonte Nova. Que se lembre dessas pessoas, minha gente. Essas pessoas perderam sua vida aí torcendo por um time que estava na Série C. Nesse jogo, no empate, subiu para a Série B e na comemoração despencou uma parte da Fonte Nova. E aí se percebeu que a Fonte Nova já não tinha mais, já estava, era velha, que tinha que demolir isso aí, que tinha que implodir. E agora a gente tem um estádio de primeiro mundo aqui, que é um orgulho para todos nós da Bahia. Domingo tem Bavi, Bavi não tem favorito. Bavi é clássico. Agora o pessoal quer que tenha gol, que não termine empate, que não seja churumela. Eu quero ver um Bavi disputado, viu? Bahia e Vitória a gente vai saber. Na segunda-feira você vai acompanhar aqui no Bahia Noir a cobertura desse Bavi histórico. Antes tem apresentações de diversas celebridades, diversos artistas da Bahia que vão estar fazendo a festa do torcedor. Meio dia e cinquenta, agora lembrando, torcedor do Bahia, entrada norte, ladeira do pepino, torcedor do Vitória, entrada sul pelo Dique do Tororó. Valeu? Meio dia e cinquenta, olha, um operário ficou ferido hoje pela manhã em desabamento no país do Jardim Armação aqui em Salvador. Mais um operário ferido em trabalho. A nossa equipe chegou no momento exato em que o pedreiro João de Souza Gomes, 29 anos, era atendido por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Olha aí, olha o pedreiro aí, 29 anos de idade, caiu junto à marquise de um prédio em construção. Olha aí, esse prédio em construção, estava trabalhando aí, caiu, e a nossa equipe flagrou o momento em que o SAMU fez o atendimento e levou ele para o Hospital Geral do Estado. As informações que a gente tem é de que ele passa bem, passa bem depois do susto, né, que está estável, não corre risco de morte, nada disso. Mas olha aí, estava trabalhando, mais uma obra, mais um acidente de trabalho. Mais um acidente de trabalho. Quantos a gente vai noticiar, Calil, até que se tome a providência para diminuir isso aí? Porque muitas vezes é questão de equipamento de segurança, de cuidado, de atenção, de respeito ao funcionário. Não, exatamente. Agora, eu tenho acompanhado as notícias, né, com relação a algumas normas que têm que ser respeitadas. E essa semana eu li alguma coisa no site do Ministério Público do Trabalho, da quinta região, que é aqui na Bahia, onde uma empresa vai ter que fazer um novo equipamento, construir novos equipamentos para dar mais segurança para os seus funcionários. É uma empresa famosa e que tem obras aqui em Salvador, na região de Patamares, se não me falha a memória. Agora, quantas pessoas vão ter que morrer, vão ter que se machucar, vão ter que se ferir, para que essas empresas, elas respeitem os funcionários, dando equipamento de segurança adequado. Algumas empresas dão até equipamento de segurança, mas eu tenho denúncias de que, na realidade, esses equipamentos já estão até obsoletos, equipamentos até já velhos. Então, muitas vezes tem um equipamento, mas a segurança não adianta nada, porque o equipamento já é ultrapassado, já é um equipamento antigo. Agora, é preciso também que os sindicatos, eles façam alguma coisa também para obrigar essas empresas a fazerem dos seus funcionários pessoas que realmente estejam trabalhando com segurança e não trabalhar com insegurança. Quantos registros nós mostramos no ano passado e esse ano aqui no Bahia no Ar, de pessoas que caíram de alturas, de prédios na paralela, que acabaram morrendo, de pessoas soterradas por falta de segurança. Então, cabe também aos sindicatos da Constituição Civil olharem mais pelos seus funcionários. É isso mesmo, Cali. As empresas têm que respeitar os funcionários. Disse tudo. Meio dia 53 agora. Eu tenho helicóptero. É o helicóptero. Agora eu volto já já com o helicóptero. As imagens direto de Abrantes, o nosso helicóptero sobrevoa a região de Abrantes, onde uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta. Daqui a pouco mais detalhes, porque eu tenho que lembrar para você que amanhã tem...